Próximo. Em 26 de julho de 2013, a Arce, conveniada da União do Estado do Ceará, lavrou alto em fração número 2, em desfavor da nova eólica Cajucoco, e aplicou multa de R$ 63.706, tendo como base a constatação de descumprimento do cronograma de implantação da central geradora eólica Cajucoco. E a tabela 1 apresenta não conformidade, então descumprimento de marca do cronograma, penalidade do grupo 3, e o valor R$ 63.706, e a Cajucoco, resignada, interpôs recursos, solicitando o arquivamento alto em fração. Alternativamente, requeriu a revisão da dosimetria, ou até a sua conversão, a conversão da multa, em termos de ajustamento de conduta, vinculada a novos cronogramas de implantação. Alegou a recorrente ter apresentado ao anel o pedido de revisão do cronograma, atualizando-o ao atual estado da obra, o qual se encontraria pendente de análise e aprovação, e que não deu pleno cumprimento às suas obrigações, enquanto autorizada, por razões alheias à sua vontade, caracterizada por atraso na instalação de transmissão sob responsabilidade de terceiros. Em reunião ocorrida em 9 de janeiro de 2014, o Conselho Diretor da AAC conheceu do recurso para, no mérito, jogar um procedente encaminhando os autos à anel. Em 8 de abril, em estado a se manifestar, a SFG emitiu o Memorando 237, opinando pela Manutenção Integral do Auto de Infração nº 2, 2013. Em 2 de julho, a Procuradoria-Geral da Anel emitiu o parecer 270, pelo qual examinou o recurso interposto pela Caju Coco e encaminhou as conclusões para apreciação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso administrativo interposto pela Nova Eólica Caju Coco, em face da autofração nº 2, 2013, da Arce. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 270, 2014, que a não conformidade foi o descumprimento do marco do cronograma e a tipificação no artigo 6º, inciso 12, da resolução nº 2, 63, que é descumprir os prazos estabelecidos nos atos de outorga. A recorrente alegou que apresentou um pedido de revisão de cronograma que ainda está pendente de aprovação e também alega que o atraso se deu por dificuldade financeira devido ao não recebimento de receitas dos contratos do PROINFA. No nosso parecer, entendemos que o pedido de revisão de cronograma protocolado não afasta a aplicação de penalidade, porque o agente não tem direito subjetivo à prorrogação de cronograma. Também entendemos que os argumentos colocados não caracterizam o excludente de responsabilidade. Por essa razão, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Com êxito recurso, nos termos do juízo de admissibilidade efetuado no parecer nº 270 da Procuradoria, inicialmente deve-se ressaltar que a não conformidade constatada pela fiscalização da ANEL resta configurada e nenhuma das alegações trazidas pelo recorrente é capaz de elidir sua responsabilidade. Houve descumprimento dos prazos constantes do artigo 3º, inciso 1, da portaria do Ministério de Minas e Energia, de nº 615. E relativamente à alegação de que haveria pedido pendente alteração de cronograma, ou chancela para descumprir os prazos originais. Com efeito, ausentes qualquer das excludentes de responsabilidade, como é o caso, a prorrogação do cronograma é ato de mera liberalidade da administração, pois sim o pedido de postergação não suspende o cumprimento às obrigações assumidas. E, de todo modo, esse pedido restou prejudicado pela superveniência da entrada em operação da ANEL e Cajucouco em 6 de novembro de 2013, o que afasta a pretensão da recorrente de eximir-se da responsabilidade pelo atraso já caracterizado no cronograma de implantação da central geradora. Quanto à afirmação de que o atraso nas instalações de transmissão sob responsabilidade de terceiros teriam ensejado o atraso na implantação da eólica Cajucouco, ainda que se considere a data da conclusão da solução provisória para o escoamento da energia como sendo 30 de julho de 2013, conforme alegado pela recorrente, a eólica não estava apta a operar, o que veio a acontecer apenas em 6 de novembro. Quanto ao pedido de celebração de compromisso de ajuste de conduta irregular, observa-se que a irregularidade constatada não é passível de TAC por ser tratada de infração de mera conduta já consumada. Assim, endossa-se a manifestação do Memorando 237 e do parecer 270 favoráveis à manutenção do auto de infração. Diante do exposto, considerando que consta dos autos do processo 48.500.0007.06.2014.71, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela nova eólica Cajucouco em faço auto de infração número 2, lavrado pela Arce, que aplicou penalidade de multa pelo descumprimento do cronograma de implantação da central geradora eólica Cajucouco para o numérito do Megalho e Provimento, mantendo a multa de R$ 63.706,02 ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamado Cajucouco decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela nova eólica Cajucouco, Cajucouco, em face do AI 2, 2013, lavrado pela Arce, que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento do cronograma de implantação da central geradora para, numérito, negar o improvimento, mantendo a multa no valor de R$ 63.706,00.